Você já ouviu alguém dizendo que não existe racismo no Brasil? Pois é, em Santo André, um grupo saiu às ruas para expor a situação do negro e alertar que o preconceito existe sim no Brasil. A sociedade diz que não há racismo. E hoje nós vivemos dentro de um racismo institucional muito grande. Aonde a mulher negra não tem direitos, aonde a saúde para a mulher negra é difícil, a mulher negra não é bem tratada na saúde, a mulher negra fica com os piores empregos, com os piores salários, a mulher negra não tem o tempo de reconhecimento dentro da nossa sociedade. E aí as pessoas dizem, mas não existe racismo, eu já ouvi muito isso. Vocês estão lutando contra o quê? Nós estamos lutando contra esse não existe racismo. Você deve e precisa, juntamente com toda a sociedade brasileira, repensar que Brasil queremos, que cidadão queremos, né? Nas nossas escolas, nas nossas instituições, nas nossas fábricas. Nós, trabalhadores, sabemos e vemos e sentimos o racismo todos os dias, a toda hora. Quando nós não temos espaço nas universidades, não temos espaço nos órgãos públicos, e aí é importante citar em que espaço nós estamos falando. É um espaço de poder, um espaço que ajuda e colabora com a administração de todos os nossos recursos. E muitas das vezes nós sabemos que os nossos irmãos negros não estão ali representados.